Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé E agora, nós não vamos cantar cabeça Ombro, joelho e pé, joelho e pé Ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, joelho e pé Atenção! Agora não vamos cantar nem cabeça nem ombro Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Muito bem! Agora não vamos cantar nem cabeça Nem ombro, nem joelho Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé Muito bem! E agora sabe como é? Não vamos cantar cabeça nem ombro nem joelho nem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz E agora todo mundo cantando bem forte Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Não vamos cantar cabeça nem ombro nem ombro nem ombro nem ombro nem ombro não Tchau! Música Música Obrigado.